Bom dia a você, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o Bispo Ederson Vieira e quero nesse momento de fé agradecer a cada um de vocês que me ouve e me assiste nessa oportunidade. Eu quero profetizar sobre a vida de todos, um dia feliz, um dia produtivo, um dia abençoado, um dia próspero e de boas notícias no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos e diga assim comigo, meu Deus, eu consagro o meu dia e ofereço ao Senhor para que o meu dia seja um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade, um dia de boas notícias. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu consagro em nome de Jesus Cristo. Diga comigo amém, diga comigo graças a Deus. Meus irmãos, para quem ainda não clicou no gostei, clique no gostei, o seu like, o seu joinha ajuda muito o nosso canal. Então, eu quero contar com o apoio de todos nesse sentido, no sentido do like. Amém? Para quem ainda não é inscrito, eu quero te convidar para estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem o botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele, depois vai aparecer para você o sininho de notificações. Clique nesse sininho, depois três opções de sininho. Vá na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações vão chegar aí para você em primeira mão, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também peço que você venha compartilhar esse vídeo, essa oração de hoje, com seus amigos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Mande e envie para suas redes sociais. Amém? Eu tenho certeza que através da nossa fé, da nossa unidade, da nossa comunhão, Deus vai nos abençoar. E eu e você e cada um de nós vamos ter grandes testemunhos de milagre para contar. Amém? Eu quero nesse momento fazer a oração da fé, agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Logo depois eu volto com uma palavra de fé, com uma palavra de vitória para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Todo-Poderoso, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te louvamos pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui. Seja tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé. Visita os seus filhos, as suas ovelhas, em todas as partes do Brasil e do mundo. E estendas, ó Deus Altíssimo, em favor de todos, em favor de cada um de nós, as tuas mãos de amor e de misericórdia. Que a tua bondade esteja hoje sempre sobre a minha vida. Que a tua bondade, meu Pai, esteja hoje sempre sobre a vida deste homem e desta mulher. Sobre a vida desta criança, deste jovem, deste adolescente. Sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nessa oportunidade. Percuta o teu Espírito Santo e visita a todas as famílias da terra. Lança por terra todo o mal, toda a perturbação e manifesta sobre a vida de todos, sobre o lar, sobre a casa de todos, a tua paz. Porque tu és um Deus de paz e não de confusão. Afasta todo o mal. Afasta tudo aquilo que vem contra nossas vidas. Lança por terra toda a investida do inimigo. E seja as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que clamam, que buscam e invocam a ti em verdade. Abençoe o dia de todos os trabalhadores. Abençoe o dia do homem do campo. Abençoe o dia do homem da agricultura, da pecuária. Abençoe o dia de todos os empresários, de todos os comerciantes. Abençoe a vida de todos aqueles que buscam. Abençoe a vida de todos aqueles que se voltam para ti de todo o coração. Percuta os teus espíritos hospitais, os leitos de dor, os leitos de enfermidade. Aonde tiver uma pessoa sofrendo com uma doença. Aonde tiver uma pessoa sofrendo com uma enfermidade. Nós te pedimos, meu Pai, estenda sobre esta pessoa as tuas mãos de amor e de misericórdia. E conceda a ela, meu Deus, a cura, o milagre, o favor e a vida. Faça isso, ó Todo-Poderoso. Porque, aleluias, os nossos olhos estão postos em ti. E no Senhor, meu Pai, meu Deus, temos depositado a nossa crença. Alcança a nossa fé, a nossa esperança. Alcança os presidiários, os menores infratores. Alcança a vida de todos aqueles que estão presos e enredados em laços de vícios. Alcança e liberta, porque o Senhor veio para libertar. Porque o Senhor veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Que haja salvação para esta casa, para este casamento, para esta empresa, para este comércio. Que haja salvação para este empresário. Que haja salvação para todos aqueles que buscam e clamam a ti em verdade. Aonde chegar a minha oração, que haja salvação. Aonde chegar a minha oração, que haja recurso da sua graça. Que haja benevolência e beneficência. Abre-nos, ó Deus, nesse momento de fé. A porta da palavra. E me conceda a palavra profética. Para que eu possa entregar os teus recados aos teus filhos. Dá-me revelações e inspirações. Faça isso, meu Deus. Porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Seja tua bênção sobre as nossas vidas. Seja tua paz, tua consolação. Teu alívio, teu refrigério. Em o nome do Senhor Jesus. O Galileu das nações. Aquele que vive. Aquele que reina. Para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus me deu uma palavra. E eu quero dividir essa palavra com vocês. Davi, quando ele fugia do rei Saul. Quando ele fugia para escapar dos seus inimigos. Ele fez a Deus essa oração. Buscando de Deus o socorro. E no Senhor, através da sua fé. Através das suas súplicas. Através da sua oração. Ele alcançou o socorro. A palavra diz e declara que o Senhor é um socorro presente. Na hora e no momento da angústia. Eu vou revelar para você. O salmo da sua vida para esse dia de hoje. É uma linda oração de Davi. Olha o que diz o salmo de número 57. Tem misericórdia de mim. Ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E a sombra das tuas asas me abriu. Até que se passem as calamidades. Irmãos. As calamidades da vida estão aí. É uma atrás da outra. É um problema atrás do outro. E felizes são todos aqueles que buscam abrigo. Debaixo das asas do Altíssimo. Até que se passem as calamidades. Davi orou a Deus. Davi orou ao Senhor. Pedindo a Deus as suas misericórdias. E a palavra declara. Que as misericórdias do Senhor. São a causa. De não sermos consumidos. Quando você se vê em aperto. Quando você se vê em dificuldade. Faça como Davi. Pede misericórdia. Pede socorro. E eu tenho certeza. Que o socorro de Deus. Vai alcançar a sua vida. Assim como alcançou. A vida de Davi. Deus vai te socorrer meu amigo. Deus vai te socorrer meu amigo. O Senhor vai mudar o cenário da tua história. Da água para o vinho. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo. Versículo de número 2. Olha o que o salmista disse. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim. Tudo executa. O 3. Ele enviará desde os céus. O seu socorro. E me salvará do desprezo. Daquele que procura. Devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia. E a sua verdade. Eu quero dizer para você que Deus vai enviar o socorro que você precisa. Deus vai enviar o auxílio que você precisa. Você está sendo perseguido. Existe um mal que se levanta contra a sua vida. O perseguidor de Davi era Saul. O perseguidor de Davi tinha um nome. E eu quero perguntar para você. Qual é o nome do seu perseguidor? Coloque aqui nos comentários. O nome do seu perseguidor. Coloque aqui. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza que Deus vai favorecer você. Se você está passando por momentos caóticos. Momentos de calamidades. Uma coisa você não deve fazer nesses momentos. Sabe o que que é? Você não deve entrar em desespero. Nos momentos caóticos. E nos momentos de calamidades. É nessa hora que você tem que manter a fé firme em Deus. É nessa hora que você tem que confiar no Senhor. Como confiou a Davi. Há momentos da nossa vida. Que a nossa guerra é tão grande. Que a gente olha para um lado e para o outro. E não vê auxílio. E não vê um ombro amigo. Mas eu quero dizer para você. É que quando você olhar para cima. Você vai ver que o seu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você meu amigo. Minha amiga. Para você que está vivendo momentos difíceis. Tem socorro de Deus chegando para a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Amém? O Deus de Davi. Que guardou e preservou a Davi em vida. Em meio a tantas guerras, conflitos e batalhas. É o mesmo que vai te preservar nessa diversidade. Nessa tribulação. Nesse deserto que você vive e enfrenta hoje. Você vai sobressair. E como Davi. O nome do Senhor também será glorificado na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então, coloque a sua mão no coração e diga. Meu Deus. Eu creio e tomo posse. No nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, estar consagrando o copo com água. Vamos consagrar no nome do Senhor Jesus. Meu Pai. Nós consagramos o copo com água, a peça de roupa. Consagramos para curas divinas e libertações. Consagramos e pedimos o favor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Consagramos para que o Senhor venha ungir com a cura. E com a libertação total e completa. No corpo, na alma e no espírito. Eu apresento a Ti, meu Deus, a pessoa da fotografia. Visita a pessoa da fotografia, onde quer que ela esteja. E age na vida desta pessoa. Dando a ela a libertação, a paz, o alívio e o refrigério. Toma em Tuas mãos a causa de todos, a demanda de todos. O pedido e a oração de todos. E seja o Teu favor sobre todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. O Teu Filho amado. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Olha, que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha te favorecer nesse dia de hoje. E que você venha viver o melhor dia da Tua vida. Amém? Que Deus venha abençoar a Sua casa, a Sua família. O mesmo Deus que deu escape e socorra a Davi, também vai conceder a você. Amém? Você vai sair dessa e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Receba o Seu milagre e o favor de Deus sobre a Tua vida em o nome de Jesus. Paz e graças a Deus. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.